Bora! Pá, olha, uma coisa vos vou dizer a internet pode mudar, podem passar os anos que passarem, mas a intro do Turambar vai ser sempre icónica Isto começa assim, mas não pode ser Cuidado-me, sinto que já não estou cá a fazer nada E que já não precisam de mim Apenas sinto que já não deveria estar cá É assim, eu espero verdadeiramente que não estejas a trolar Isso é uma cena que não se trola mesmo Normalmente, pronto As pessoas que que têm que chegam ao cúmulo de um problema mental porque é isso que é o suicídio ou o pensar em suicídio É o ultimate level Não se expressam assim, mas Portanto, espero vivamente que estejas a trolar até porque prefiro que estejas a trolar com uma coisa grave do que tenhas mesmo uma coisa grave, como é óbvio Mas tens que pensar em várias coisas Ok? A primeira coisa que tens que pensar é Quais é que são as pessoas que tu tens a certeza que gostam verdadeiramente de ti? Não interessa se é o teu pai, se é a tua mãe se é a tua irmã mais velha se é a tua prima, se é o teu tio se é o teu avó É com essa pessoa que tu tens que falar primeiro Certo Certo? Ah velho, mas o teu pai dá mal Não interessa Há uma pessoa que tu tens a certeza que te adora Pronto Isso é a primeira coisa que tens que pensar Mano, eu acho que eu acho que em última instância é mesmo só vocês perceberem que pá, nada justifica vocês tirarem a vossa própria vida Ou seja nada daquilo que vocês possam estar a passar na vossa vida justifica vocês tipo e isto não é uma cena de peso ok? Não é um peso para a pessoa que o vai fazer é uma cena de bro todas as coisas pelas quais vocês estarão a passar muito possivelmente há solução para isso ok? Há uma solução para isso independentemente do que seja portanto pá é man é difícil pedir isto a uma pessoa que que está a passar por este tipo de dificuldades e que muitas vezes tem estes pá tem estas situações psicológicas tem o psicológico no lobo mas a realidade é que nada justifica vocês tirarem a vossa própria vida tipo não pá não vão ganhar rigorosamente nada nada mesmo e aquilo que vocês acham que vão ganhar em tirar a vossa própria vida pá vai causar a outras pessoas muito pior ok? exatamente é um facto ou seja eu não gosto de pôr essa responsabilidade em cima da pessoa porque acho que a pessoa pronto para estar a pensar nisso é porque tem que estar já num estado muito debilitado mas a realidade é que isso causa muita dor aos outros mesmo muita dor aos outros e a situação é esta acho que qualquer coisa que vocês passem na vossa vida conseguem dar a volta ok? qualquer coisa portanto é mesmo naquelas coisas que pá o suicídio é mesmo a última instância para a pessoa estar a pensar nisso é porque tem já que está muito debilitada e acho que há sempre formas de vocês conseguirem dar a volta à vossa vida depois a segunda coisa que tens que pensar é pá é se fizeres mal a ti vais fazer muitíssimo mal às pessoas que gostam de ti mas ah mas eu não me sinto não estou feliz estou doente não sei o que não sei o que mas já lá vamos ah eu sinto que as pessoas não precisam de mim é jovem é normal ninguém precisar de ti podes não ser jovem mas certo só tu não precisas de ti para já certo? as outras pessoas precisam que tu estejas bem gostam de ti certo depois em relação à questão de saúde tens que perceber que normalmente os problemas de saúde mental são diferentes uma depressão é diferente para todas as pessoas portanto não há duas pessoas que tenham a mesma depressão mas por outro lado sabem qual é que é o problema? é que há muita gente em Portugal que também está mal medicada sabem? muitas vezes esse abuso de substâncias pode até nem ser a dependência pode até nem ser de drogas comuns pode até ser só medicamentos há muita malta que sofre de doenças do foro psicológico e que está mal medicado há malta que até pode nem sofrer de doenças do foro psicológico mas que recorre tipo por exemplo a antidepressivos e o caraças com muita facilidade pá não vale a pena não vale a pena com muita facilidade não vale a pena e isso não pode ser medicado assim às três pancadas percebem? infelizmente pronto os profissionais variam muito as opiniões nos profissionais de saúde mental variam muito em relação a esse tipo de coisas pá acho que psicoterapia é sempre o primeiro passo e a primeira recomendação que eu tenho é mesmo abrirem a vossa mente e o vosso coração a esse tipo de ajuda porque há muita malta em Portugal que é muito fechada e há muita malta que continua a achar que não faz absolutamente nada ok? pá eu posso vos dizer por experiência pessoal eu estou a fazer psicoterapia vai fazer agora um ano e é das melhores merdas que eu me pus a fazer e pus a fazer pus-me a fazer nem foi porque senti que estava com algum problema psicológico ou que estava ou porque me sentia triste ou pá pus-me a fazer porque havia comportamentos que eu tinha que queria alterar e porque senti que era uma cena porreira para mim senti que era um processo bacana que eu pelo menos queria ter pá passado pelo menos uma vez na vida por ele percebem? e como não estava numa situação financeira muito má pensei pá olha tenho dinheiro para gastar nisto vou gastar dinheiro nisto prefiro estar a gastar dinheiro nisto do que estar a gastar noutra coisa qualquer que não faz tanto sentido e portanto pus-me a fazer psicoterapia e foi das melhores coisas entendi imensas coisas sobre mim entendi imensas cenas sobre o meu passado porque eu de ter certos comportamentos foi espetacular espetacular agora também é assim também depende do profissional que vocês apanham à frente eu tive muita sorte com a pessoa que apanhei mas lá está pá é mesmo daquelas coisas é mesmo abrirem a vossa mente a isso e saberem que não há estigma nenhum ok? não há estigma absolutamente nenhum em vocês fazerem terapia é uma coisa espetacular para vocês e o problema é que em Portugal tem muito essa cultura de que só vão fazer psicoterapia os maluquinhos não é verdade ok? pá não vale a pena mesmo podes falar de valores é pá eu pago sensivelmente depende dos meses mas eu faço todas as semanas portanto basicamente todas as semanas vou lá num mês em que vá todas as semanas ora bem vai bater pá aí nos 190 é pá é uma cena que é cara ok? e depende também do sítio onde vocês vão há umas mais baratas há outras mais caras depende muito dos terapeutas também eu gosto muito do sítio onde estou a fazer e pá e pronto e é uma cena que é caro claro claro que é caro mas é uma cena que vale muito a pena se vocês tiverem esse conforto financeiro vale muito a pena mesmo acreditem até porque lá está em última instância vocês até vão ganhar mais com isso porque olhem no meu caso que eu trabalho para mim mesmo é muito mais importante eu estar bem do que propriamente e ter autoconsciência do que propriamente eu estar a estourar a dinheiro à toa sim e sim exato se eles tiverem o estado sei que compartilha e os seguros de saúde há alguns também portanto já podem-se informar sobre isso mas vais lá porque precisas não necessariamente imagina eu decidi ir lá porque tinha muitos amigos que fizeram psicoterapia e que me recomendaram imenso e eu via nos meus amigos que fizeram psicoterapia que eles estavam muito mais à frente mentalmente do que eu estão a ver ou seja comecei a observar os meus amigos que tinham passado por esse processo percebi que eles tinham muito mais inteligência emocional do que eu e eu considero que sou uma pessoa bastante inteligente emocionalmente sempre fui uma pessoa que resolveu muito bem a minha cabeça e que resolve os meus problemas muito tranquilamente mas senti que os meus amigos tinham muito mais inteligência pelo menos aqueles que tinham passado por esse processo tinham muito mais inteligência e muito mais capacidade para lidar com os problemas do que eu percebem que muitas vezes tripava-me todo imaginem o meu caso não é de todo grave ou seja eu não estava mal não sofria de ansiedade não tinha problema absolutamente nenhum tipo a minha vida é normal a minha vida continua normal da mesma forma eu tinha certos comportamentos ou certas coisas que eu fazia ou que me geravam algum nervosismo que eu queria rever e perceber porque é que isso acontecia e muitos deles até já não me causam stress nenhum ainda bem que nunca precisaste é mais um vais para crescer mentalmente claro isso eu acho que é tipo é a primeira instância estão a ver é a cena eu acho que fazia bem a toda a gente precisamente por causa disso porque ajuda-vos a ganhar ferramentas para vocês conseguirem lidar com essas merdas porque se vocês deixam andar e se só lá vão quando já estão com problemas efetivamente primeiro é preciso vocês estarem abertos e é assim eu recomendo isto a pessoas que estão abertas a ir porque efetivamente pessoas que acham que não vale a pena e que não vale darem nada e que não resolvem nada então esqueçam não vale a pena lá irem porque vocês têm que estar abertos ao processo se não estão esqueçam não vai fazer nada para vocês ok literalmente e outras coisas mas melhor aí agora estou por causa dos ataques de ansiedade e ando a ajudar imenso e não é vergonha nenhuma ser acompanhado de maneira nenhuma não tem que ter essa não tem que ter essa essa vergonha isso não é vergonha para ninguém de depressão são tipo 7 ou 8 ok e não há nada como ajuda de um profissional é porque essa pessoa consegue perceber de onde é que vem a causa podes ter depressão e ser 200% biológico certo não está nada mal com a tua cabeça por isso simplesmente tens as hormonas fodidas equilibras as hormonas e passa-te a depressão instantaneamente entre aspas estás percebendo o que eu estou a dizer duas dessas 8 casos de depressão que eu estou a falar são hormonais são 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 literalmente biológicas não são psicológicas chamemos-lhe assim entendes? Spice obrigado por os 3 meses obrigado por os 3 meses obrigado por os 3 meses muito obrigado Obrigadíssimo, pá. Obrigado, Spice. Obrigado pelos 3 meses. Um momento tão profissional, como tu deves calcular, há imensas pessoas com problemas de saúde mental que dão a volta por cima. Ah, e isso, imaginem, isso também é importante, que é só o facto, eu precisava de uma coisa, que é, eu tenho muitos amigos, felizmente, e tenho amigos, e tenho amigos meus que são bons ouvintes, ok? Só que aquilo que vocês sentem quando têm muitos amigos que vos ouvem, é que a opinião acaba sempre por ser parcial porque, basicamente, são vossos amigos, os vossos amigos deselam pelo vosso bem-estar. E então, muitas vezes, são opiniões que, acidentalmente, são um bocado biased. Pá! E, no meu caso, eu precisava de ouvir uma opinião que fosse minimamente, tipo, afastada da minha... Ou seja, não fosse uma pessoa que gostasse de mim, tipo, estão a perceber? Uma pessoa que fosse, tipo, isenta, uma pessoa que fosse separada do meu meio, que não me conhecesse de lado nenhum. Pronto, e há, e olhem, ajuda imenso, tipo, a ouvir uma opinião diferente, ouvir uma... E não é que o psicólogo normalmente dê opiniões. Estão vendo? Porque não vos dá opiniões nem soluções. Dá-vos, tipo, ferramentas. Dá-vos... Faz-vos perguntas que vos fazem chegar à resposta, basicamente. Pá! E eu, por acaso, sou uma pessoa que, normalmente, chego rapidamente às respostas. Portanto, eu até... É uma cena que eu gosto e estou lá uma hora e, pá, e passa-me a moeda rápido. Porque eu estou lá a falar e, tipo, e eu próprio enxergo às minhas conclusões. Estão a ver? É a moeda... É a moeda rápido. Porque eu sei, felizmente, sempre tive a noção daquilo que era certo e aquilo que era errado. E, portanto, foi para mim é muito fácil perceber, tipo, onde é que eu estou certo e onde é que eu estou errado. E, pá, há muitas merdas em que eu estou errado porque, menos, sou um gajo. Normal. Percebem? E é por isso que me faz tanta confusão aquilo que se passa hoje em dia, tipo, de se cancelarem toda a gente por tudo e por nada. Porque eu acho que as pessoas têm direito a cometer erros e são todas humanas. E, hoje em dia, não se vê, tipo, essa janela de oportunidade para a outra pessoa crescer. Estão a ver? E julgam-se pessoas por erros que cometeram há 10 anos atrás. Tipo, é uma parvoíce. Estão a ver? É uma parvoíce porque as pessoas mudam, efetivamente. E, portanto, é isso, pá. É ter essa capacidade de vocês fazerem essa autoanálise e corrigirem os comportamentos que estão errados em vocês. É só isso. Basicamente. Ok? E perceberem porque é que os fazem, que é o mais importante. E não é preciso serem comportamentos errados. Também podem fazer autoanálise das cenas certas que fazem e do porquê de serem assim. E de porque é que vocês desenvolveram certos traços de personalidade. Isso é uma coisa que me ajuda imenso. Padrões de pensamento. Por exemplo, uma das coisas... Posso-vos dizer uma das coisas que eu desconstruí recentemente, que não tem rigorosamente mal nenhum, mas é uma coisa que me condiciona um bocado. Que é, eu sempre tive a minha cabeça muito formatada para casar e ter filhos. Desde puto. Ok? Sempre foi uma coisa que eu quis. E eu, tipo, basicamente, sou tão obcecado com isso que eu começo, tipo, na minha cabeça, ter um padrão de exigência, tipo, gigantesco. Porque eu penso sempre na cena do... Pá, eu quero ter filhos e eu, para ter filhos, tenho que estar na melhor situação possível. Estão vendo? As condições têm que ser as melhores possíveis. De sempre. E isso é uma coisa que não é real. Isso é utópico. E mais do que isso, é a cena de, na minha cabeça, tipo, ter idades para casar, idades para ter filhos, idades para não sei o quê. E então isso é uma cena muito importante de vocês desconstruírem. Porque se vocês começam a passar essas idades e não começam a fazer essas coisas, isso começa-vos a moer boé ao cérebro. Estão a ver? Tipo, é uma cena que vos começa a moer boé ao cérebro. Pronto. Pá, e é isso. Tipo, esse tipo de cena são construções que vocês têm de alguma cena que foi imposta, eventualmente, alguma coisa que vocês absorveram enquanto miúdos, se calhar, ou adolescentes, ou algo do género. E que vos influenciou boé à vossa vida. Por exemplo, eu, olhem, dou-vos outra coisa que eu, pá, claramente sei de onde é que veio. Eu tenho uma ansiedade extrema quando vou fazer viagens para fora do país. Tipo, uma cena que, pá, que fico prestes a desistir. Estão a ver? Tipo, aquilo leva-me ao desespero. Nem é o avião, porque eu não tenho medo de andar de avião, é o planeamento da viagem em si. Tipo, fazer a mal, essas merdas todas. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada e, tipo, quando tenho que fazer esse tipo de organização, passo-me. Literalmente. E eu já percebi de onde é que isso vem. Eu, quando era puto, os meus pais, que não têm culpa nenhuma nisto, mas pronto, os meus pais, quando eu era miúdo, levantavam-se muito cedo para ir, tipo, de férias. Estão a ver? Ou seja, quando íamos para o Algarve, e não sei o que, os meus pais levantavam-se cedíssimo. Tipo, seis da manhã, cinco da manhã. Pá, e eu, quando era puto, era acordado, basicamente, a meio da noite, para começar a despachar-me para ir. E isso começou a gerar em mim um stress. Eu digo-vos uma coisa, eu nunca fui um puto muito religioso, mas eu lembro-me de que rezava, tipo, para mim. Pedia, tipo, a Deus, estão a ver? Pedia para voltar vivo das viagens. Só para vocês perceberem o impacto que isto tinha em mim. Ou seja, tinha esta cena de achar que ia morrer. Tipo, sempre que ia de férias para algum lado. Pá, e isto era uma cena mesmo, boeda condicionante. Tipo, ou seja, pá, imaginem, vocês em vez de estarem a desfrutar do processo de irem de férias, tipo, estavam com medo de ir de férias. É horrível. Pronto, isto foi uma das coisas que eu desconstruí, tipo, ao longo deste ano, e que resolvi. Basicamente, fui para Paris agora e foi tranquilo. Pá, claro que ainda tenho algumas coisas, ainda tenho algum nervosismo, alguma cena, mas vou na boa. Percebem? Ou seja, estive agora com Paris por causa da cena do terrorismo e não sei o quê. Mas mal acho, cheguei e fiquei super tranquilo. Estive a viagem toda na boa. São este tipo de cenas. Desculpem, já estamos a ver se igual é o tema. Seja sexualmente, seja socialmente, seja profissionalmente, todas estas pessoas já estiveram na merda. É isso, Batunas, é isso mesmo. Olhem, querem que eu vos diga o que é a minha psicologia? Eu não vos vou dizer da forma que ela disse, porque não me lembro exatamente quais é que foram as palavras delas, ou dela, mas aquilo que ela me disse em relação a essa minha obsessão com ter filhos e ter reunidas todas as condições para ter filhos, aquilo que ela me disse foi uma das principais causas, ou tipo, uma das principais... os principais fatores para uma criança se tornar num adulto seguro e com uma boa infância e adolescência é o amor dos pais. Estão a ver? Tipo, esse é o principal fator. Se a criança teve amor durante a infância e adolescência dela, chega adulto e é um adulto, tipo, por norma, um adulto, tipo, bem construído. Estão a ver? E isso é, ou seja, isso não é uma coisa que vocês possam preparar para dar, man. Simplesmente dão ou não dão. Estão a perceber? É muito isso. E, pá, isso se escome um bocado. Eu pensei, claro que isso é óbvio. É, tipo, é óbvio. Claro que sim. Claro que isso tem que ser a principal causa. Tipo, claro que tem que ser. Mas um gajo quando está a fazer esses planos não pensa nisso. Pá, o nosso cérebro, tipo, não associa a essas cenas. Tipo, não pensamos nisso. Tampouco. É muito estranho. Mas pronto. Vamos ver a usar. Aliás, o que eu costumo dizer, que é um facto, é, quando tu estás bem, há alguém que tu gostas, está na merda. Ou tem um problema de saúde. Por isso é que eu não percebo as pessoas que não aprovam nossas pregações. Pois nem tu, nem eu. Ou teve um acidente. Ou tem um problema no trabalho. O fator do amor é o mesmo. Tem um problema no... Ou tem um problema no... Miguel Felizão. Como é que se chama? Conjugal. Está à beira de um divórcio. Certo. Ou tem um problema monetário. Certo. Ou estragou-se alguma coisa e está com problemas, não é? Dinheiro para substituir qualquer coisa. Mas o que eu estou a dizer, mano? Todas as pessoas. Tu dizes, é pá, o velho, mas eu gostava de ser... Eu gostava era de ter o sucesso do Elon Musk. Mano, o Elon Musk é dos gajos do planeta que já bateu com a cabeça na parede mais vezes. Mano, genuinamente. Tipo, o Elon Musk está neste momento debaixo de fogo pela própria filha por causa das atitudes que teve com ela. Portanto, pá, não sei, mano. Eu já achei o Elon Musk um gajo genial. E daqui... E dá uns tempos para cá que tem... Pá... Não sei. Mudava um bocado a minha perspectiva. As pessoas nunca são muito bem como vocês as ilustram. Ainda bem que não... E ainda bem que a ideia é mesmo acharem que são todos seres humanos que têm falhas, mano. A quantidade de vezes que esses gajos já falharam e foram completamente à fossa do Elon Musk ou o Bezos ou o... o Bill Gates ou o caralho é muito superior à de uma pessoa normal. Claro. Certo. Entendes? Portanto, tipo, não podes... Também é factual. Desistir. Entendes? Portanto, tens de dar a volta por cima. É a resiliência. Fala-te uma pessoa que tu confides e que tu acredites que te ama e depois tens de procurar apoio de uma pessoa que seja verdadeiramente profissional na matéria. Faz sentido? Resiliência é uma coisa muito importante. Boas, Rodrigo. Faz sentido? A única de não o ter feito é apenas os meus pais porque sei que iriam sofrer muito com isso. Ah, não. Pichu, tens de ter a noção que é óbvio, não é? Tens de noção da quantidade de divórcios que existem. Qual é a percentagem de casamentos que aguentam depois de perderem um filho? Perder um filho é tipo uma dor que é antinatura. É uma coisa que, tipo... Eu que sou pai, não consigo... Conceber. Não consigo... Pensar. Não consigo quantificar, mano. Deve ser uma coisa tão pesada, tão pesada, tão pesada, tão pesada. Eu acho que é mesmo capaz de ser das piores dores de sempre, meu. É mesmo horrível. Tipo, é mesmo horrível. E depois em relação à saúde mental. Mano, tu... Deixa-te perceber uma cena. Se tu tiveres um problema no joelho, Tens um problema no joelho, vais ter que andar de muletas. Certo? Estás no SNS. Nem tudo. Já vos disse várias vezes que nem tudo é o dinheiro. A vida não gira à volta disso. E acho que é muito fácil perceber isso. Principalmente quando vocês olham para aquelas pessoas que têm muito pouco dinheiro e que são muito felizes. fazes ao SNS. Metem-te umas muletas. Ah, você precisa de ser operado ao menisco ou não sei o que mais. Mano, vais andar de muletas durante dois anos no SNS, mano. O que é que tu fazes? Vais tentar juntar o máximo dinheiro possível ou usar o máximo dinheiro possível para tratar daquilo o mais rapidinho possível. Não necessariamente. Espetas-te no privado. Em três meses estás ao prado, já estás a fazer fisioterapia que é para poderes largar a merda das muletas e o caralho. Bem, um joelho é zero comparado com saúde mental. Saúde mental é muito mais importante. Não há cás joelhos que te sirvam em condições se te falta a saúde mental. Eu não quero que nenhum de vocês tenha um problema no joelho. Mas eu prefiro que vocês tenham problemas nos joelhos do que um problema na cabeça. Correto? Como é óbvio. Portanto, tens de gastar dinheiro. Tens de ir falar com psicólogos ou psiquiatras, o que for. Conhecê-los. Não é o primeiro com que tu falas que ficas com ele. Tens de conhecê-los, falar, etc. E às vezes há abordagem do profissional. Tem de ser um médico que esteja lá para ti quando tu tens alguma crise ou precisas de alguma consulta urgente. Quer dizer, o SNS não te dá isso. Falas com um gajo e depois tens uma consulta a passar de seis meses. Mano, foda-se, não. Certo. Faz sentido? Portanto, tens de dar aí um reset mental e dizer assim Ok, eu estou fodido. Pronto. Como é que a gente vai dar a volta por cima? E depois das a volta por cima, mano. Ok? E depois das a volta por cima, por cima e essa merda é uma merda para contar. Pronto. É simples. Faz sentido? Portanto, não podes, tipo, ficar a olhar para a fossa. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é complicado. Mas eu... Não vejo porque é que seja irónico o Osorlaco falar de saúde mental. Qual é que é o problema? Ele falar sobre saúde mental. Tenho a certeza que um profissional de saúde vai-te conseguir ajudar, caralho. Percebes? E depois é dar o grind. Pois. E as coisas vêm ao tecido. Possivelmente não, Matunas. Certo? A cena do Turambara é por causa dos TikToks. Eu já percebi que é porque fazem os TikToks com o conteúdo do Turambara e ele basicamente... Sim, mas e o que é que isso tem a ver com saúde mental? O que é que isso tem a ver? Porque ele se chateia a jogar videojogos? What? Se a caixa estava mesmo top. Não estou a perceber. Pá, o início estava bem. Depois metemos lá não sei o quanto. Só saiu uma agora no fim, acho eu. Deixa eu ver. Seram que é 5, não foi? Ia com caralho. Que a puta que é isto, pá? A gente meteu lá 200 euros. Quanto é que a gente fez? Ora bem, aqui estão 6, 9. Que a puta! Ok, então... Tira 20, 40, 60, 80, 90... Desculpem. 100, 120... Man, vocês vão perceber a quantidade de gente que vai a jogos de futebol que insulta a torte e a direita e a equipa adversária e que para eles isso é terapêutico. A quantidade de gente em Portugal que vai ver jogos de futebol que, pá, grita imenso, tipo, manda para o caralho, chama todos os nomes e mais alguma coisa à equipa adversária, sai de lá e está renovado enquanto pessoa. Isso é uma das merdas mais culturais do ser humano. E é por isso que a pessoa é, tipo, do ser humano não, mas do português, pelo menos é, do português comum, é uma das práticas mais culturais do português. Homem. Eu acredito que também haja muitas mulheres a irem à bola e a gritar com os árbitros e o caraças, mas eu acho que é uma coisa... Porque as mulheres em Portugal sempre tiveram muito mais inteligência emocional e sempre tiveram muito mais preparadas para lidar com esse tipo de cenas do que propriamente os homens, ok? Pá, porque foi-lhes passado muito mais facilmente pelas mães essa cultura. Os homens portugueses são tão fechados, por norma, agora já não tanto, ainda bem, mas culturalmente eram tão fechados... Tipo, vocês vão falar com os nossos pais, os nossos avós, que vêm de uma cultura em que os homens, tipo, não podiam falar com ninguém. Se vocês falassem com alguém sobre um problema qualquer, se desabafassem, o caralho se dizem, se mostrassem que estavam afetados com aquilo, era basicamente, tipo, dar a parte fraca. Eram, tipo, eram mariquices. Estão a ver? O que é que acontece? Acontece que hoje em dia as coisas não são bem assim, não é? Mas na geração dos nossos pais e avós, isso era visto assim. E eles iam para a bola para largar lá a frustração. Iam largar lá a frustração completamente. A malta vai lá largar a frustração. E é, se repararem, um dos poucos sítios onde é socialmente aceite o homem descarregar emoção. Tipo, se vocês virem um homem a chorar no jogo de futebol, há compreensão. Sabem? Tipo, dos outros gajos másculos, que é uma estupidez, mas é a realidade. Dos outros gajos másculos, não, não. Ele está a chorar por causa do clube de futebol e isso é uma cena. Isso é a ligação. É a ligação emocional com o clube. Não, assim é que é um verdadeiro adepto. O adepto que chora com o clube. Estão a ver? Isso sempre foi socialmente aceito. Agora, se virem um homem qualquer a chorar em público noutro contexto qualquer, uma ganda merda. É logo um problema. Aí o gajo está a chorar. Aí a ganda estupidez, não sei o quê. Infelizmente, hoje em dia já não é assim. Mas antigamente era muito isto. E é por isso, os homens diziam ao futebol genuinamente descarregar emoção. É uma cena bué cultural portuguesa. Eu vou dizer que dá 180. Porque elas são todas de 80 euros. Portanto, são 900 menos 180. É bom, Ossane. Será que isso justifica tu ires à bola e andares a insultar a outra equipa? Se calhar também não. Percebes? Se calhar também não justifica. Mas as pessoas vão lá fazer o mesmo. É a forma do Zorlac libertar a emoção. Pronto, é a cena dele. Para ele, se calhar, isso está tudo bem. Se calhar, para ele, isso não tem problema absolutamente nenhum. Da mesma forma que eu grito convosco e vos chamo parvos no Blazing Cells e pior até. Mano, é só ali. Nós estamos ali. É aquele contexto. É um jogo. Vocês sabem perfeitamente que eu não vos estou a ofender. Mano, eu já disse isto. Eu tenho um mal-perder. Eu tenho um mal-perder do Caraças, ok? É uma das coisas que eu estou a tentar resolver em mim. Eu tenho um mal-perder gigante. Ao ponto de, no outro dia, estávamos a jogar Catan. Tipo, com a prima da Sara e não sei o quê. E eu chamei, tipo, um nome gravíssimo à prima da Sara. No final do jogo. Porque ela me ganhou. Só que eu não quis chamar aquilo, tipo, no sentido de insultar. Era mesmo, tipo, a descarregar a frustração de ter perdido. Não era por causa dela. Não tinha nada a ver com ela. Da mesma forma, quando eu vos chamo isso a jogar, tipo, Blazing Cells, quando eu digo ao Undead que ele é um nabo da pizza e não está a olhar para o gajo que está no topo do barco, não é por mal, mano. É só, tipo, estamos a jogar. Depois, assim que o jogo acaba, acabou. Acabou, passou. Não foi isso que eu lhe chamei, by the way. Chamei-lhe filha da... Aliás, não lhe chamei. Eu disse para o ar, filha da puta. O jogo acabou e eu, filha da puta. Porque eu estava tão fodido. Estava quase a ganhar. E no turno a seguir ela ganhou. Ela ganhou logo no turno a seguir. Mas não foi com o intuito de insultar, estão a ver? Foi, tipo, do género, soltar um filha da puta de descompressão. Estão a ver? Pronto, depois cheguei lá e pedi-lhes desculpa porque eu passei-me completamente. Tipo, foi estúpido. Claro que percebeu. Eles ficaram todos, tipo... Imaginem, ela percebeu que não era para a insultar. Claramente. Ou seja, claramente ela percebeu que eu não a estava a insultar. Que aquilo foi, tipo, só descarregar má energia. Estão a ver? Mas eu passei-me de tal forma que tive que ir descomprimir lá para fora. Tipo, saí mesmo do jogo de Catan. Disse, não vou jogar mais. Saí. Fui descomprimir lá para fora. Fui respirar uma beca. Estão a ver? E depois voltei outra vez e disse-lhes, malta, olha, peço desculpa. Foi uma cena completamente ridícula. Eu tenho medo a mal perder. Pá, desculpa. Mas é mesmo. Eu tenho mesmo mal perder. Eu sei que tenho mesmo mal perder. Mesmo, mesmo, mesmo. E mal ganhar também tenho. Eu acho que tenho pior mal ganhar do que mal perder. Vocês vão-me reparar quando eu, tipo, estou a levar muito na boca num jogo qualquer de Blazing Sales ou merda qualquer. E isto só me acontece com jogos que eu jogo muito bem. Com cenas em que eu jogo mal, tipo, eu aceito só que sou horrível naquilo e cago. Estão a ver? Não, a prima dela tem 28. 28. Man, não é em qualquer jogo. Tipo, não é nada em qualquer jogo, man. Se perderem jogos que eu não saiba jogar, eu fico lixado. Se perderem jogos que eu... Aliás, se perderem jogos que não saibam jogar, eu fico na boa. Porque penso, pá, eu não sei jogar e isto não vale a pena. Agora, se perderem jogos que eu acho que sei jogar bem, esqueçam. 28, xabregas. Porra. Não houve homem. Pá, mas pronto. Mas é isto. Ou seja, é mais por aí. Tenho mal perder mesmo. Pois pá, Bárbara. Eu prefiro não ter esse comportamento tóxico. Não. Não é solteira. Eras bom para ser pró de FIFA. Nunca. Nunca. Está-te a ver? É por isso que eu também... Imaginem, eu tive que me afastar. Por exemplo, tive que parar de jogar Guild Wars 2. Online. Tive que parar mesmo de jogar Guild Wars 2. Tipo, o PVP que eu fazia. Eu cheguei a top 200 da Europa e parei. De jogar. Porque ele já estava a ser péssimo. 720. Portanto, é isso. Ou seja, pá, não considero que isso seja uma cena... 520 euros. Assim tão linchada. Pá, olha. Não, eu não disse isso assim. Pois, disse assim. Portanto, é, mas. Isso é uma coisa muito séria. Isso não lhe disse, tipo, não lhe disse que tu és uma filhada. Não lhe disse isso assim, não é? Disse-lhe... Pá, disse só tipo, pôr, estão a ver? Pronto. Mas ficou em polícia. O que vocês têm que fazer é que falar logo com uma pessoa, pá. É, um filho de puta de circunstância. Uma pessoa que vocês... Mano, eu acho que também já faz parte do Zor. Essa cena de mandar vir. Tipo, eu acho que essa cena de mandar vir com os gás que estão na time dele. Já vem dele, tipo. Isso já é uma coisa enraizada que ele aprendeu, se calhar, quando era puto. O Zor vem de uma altura, do CS, em que isto era uma coisa normal. Percebem? Era normal, tipo, o pessoal se insultar assim, mano. Eu lembro-me quando eu jogava, tipo, o CS com malta. Quando eu tinha 15 anos. Também era assim, mano. O pessoal insultava-se forte e feio a jogar. Hoje em dia é que, pronto. Estão a ver? Eu dentro do carro, levei-o a ponte de serba, passou-lhe, meteu-se dentro do carro caladinho, nunca mais falou em tal. Ó pá, eu percebo, mano. Mas há pessoas que quando pensam nisso... Pensam mesmo de uma maneira... Há muitas pessoas que se suicidam, mano. Tu te imagina. Um gajo, tipo, vai dizer para o chato do Zor que teve alguém que lhe falou em suicídio e ele pegou nele, meteu-o dentro do carro, levou-o a ponte de serpa e ele nunca mais disse isso, mano. Como se isso resolvesse algum problema. É um problema verdadeiramente grave, não é? Coisa mesmo muito pesada é muito importante. Outras pessoas do que os mais gostamos, vou ver como vou curar, mas estarei aqui para te contar. Pá, mano, tu não tens noção, mano. Eu nos meus friends, mano, lido com muitas pessoas que estão a passar por ansiedade, depressão, ataques de pânico e o caralho. Mano, muita pessoa, mano. É puto. É pura e simplesmente... Falar com as pessoas que gostam de vocês, explicar o que é que se passa, ser sincero, estás a ver? Portanto, se tens pensamentos suicidas, mano, chegas lá e dizes, mano, tenho pensamentos suicidas e preciso de ajuda. Pá, não estou bem, estou deprimido e o caralho, não sei o que, e acabou. Certo. Pá, e depois mexes-te, caralho. Não é? Mas o truque também é mexer-te, é sacudir-te. É sacudir-te. Tu tens que te mexer para andar com a tua vida para a frente, mano. Não é? Certo. Se tu pensares, ter uma depressão... Muitas vezes o problema é que essa malta não tem força de vontade para isso, mano. E também, sinceramente, não os consigo julgar, mano. É normal. Numa posição de problema psicológico é complicado, mano. Não é muito fácil. É só baixar-se dos braços. Nem consigo imaginar como é que será, tipo, uma pessoa que tem esses problemas tentar sair desse buraco, mano. É muito difícil. Eu nunca tive qualquer tipo de problema de saúde mental. Se eu baixar os braços. Mano, daqui a meses estou com uma depressão. Um gajo é um homem, certo? Um homem, puto, tem que ter objetivos. Depois tem que lutar por eles. É pá, Osor, agora aqui já não sei o que é que isto quer dizer. O que é que é que é que isto quer dizer? Um gajo que anda a dormir, que sejam sornas do caralho, ou que anda à boleia, ou que tenha tudo a cair do céu, e o caralho. Mano, não, puto. É. Viver é assim. Delinear um objetivo, lutar por ele. Abitir que queres o objetivo. É isto que eu quero. Lutar por ele. Falhou. Ora. Ah. Já sei de quem estás a falar, Oxeno. Delineia um objetivo. Luta por ele. Consegui. Boa. Delineia outro objetivo a seguir. Luta por ele. Mas isto, olha, isto é bem engraçado, porque reparem. Sabem a motivação que eu dou à malta para jogarem mesmo RPGs? Quando eu vos estou a tentar convencer a jogarem Guild Wars, a longo prazo, aquilo que eu vos digo é, mano, vocês têm que arranjar objetivos. Vocês têm que arranjar objetivos. Tipo, arranjem objetivos para pensarem a longo prazo no jogo. E isso vai-vos fazer ganhar pica para jogar. No fundo é a mesma coisa que vos dá pica para a vida. Vocês já pensaram nessa merda? Tipo, ter um objetivo a longo prazo é uma coisa que vos dá, tipo, pica para viver. Vocês vão querer viver, meu. Arranjarem sempre objetivos diferentes, mano. Eu tenho, tipo, três ou quatro objetivos que ainda não consegui cumprir na vida. E que são coisas que me dão, tipo, motivação para continuar, meu. Percebem? Pá, eventualmente, se calhar vou cumprir esses objetivos e vou arranjar outros. Percebem? Ele falhou. Foda-se. Línea é um objetivo. É isto. Estás a perceber? A vida é literalmente isto. Pá, às vezes acalma um bocado. Quando vocês, tipo, já têm muitas responsabilidades em cima. Devagar, Luís. Muitos dos vossos pais. Devagarinho. Tem esta destabilidade na sua... Não precisa de ser a correr, Luís. Tens o teu tempo. A vida quotidiana. Tem um trabalho estável. Acordam sempre à mesma hora. No sábado não sei o quê. Ao domingo não sei o quê. Depois não sei o quê. Depois vão jantar ali. Entendem? É uma vida mais rotineira. É assim. Mau. Até podes conseguir ultrapassar esses pensamentos e momentos sozinhos. Tu até podes conseguir fazer isso. Só que é muito mais fácil o processo que estives acompanhado. É um facto. Até podes conseguir lidar com isso sozinho. Mas é muito mais fácil tu teres acompanhamento. Porque tendo acompanhamento a pessoa vai-te dar ferramentas para tu conseguires lidar com essas cenas. É muito mais fácil. Porque já têm tantas responsabilidades com os filhos, com o trabalho, com a relação, com os amigos próximos, com a família, blá blá blá. Que acabam por chegar ali e depois é andar para a frente. Estás a ver? Agora, um jovem. Mano, a vida de um jovem muda muito rápido. É pá, ó Santo. Tu estás mesmo tipo com um rei tozor que eu não percebo. Ó bem, mas tu não tens ansiedade. Claro que não tenho ansiedade. Eu tenho um par de colhões, pá. Foda-se. Ó mano, imagina. Eu acho que o Zor diz isto tipo na tanga, mano. Eu não consigo ver o Zor a dizer, a ouvir estes últimos 10 minutos de vídeo do Zor e depois ver este short e achar que ele tipo... Não disse esta treta a gozar, mano. Ele teve que dizer isto a gozar. Parece-me que é a gozar, estás a ver? Não me parece que seja para ser levado a sério. Rápido, mano. Muito fodido. Parece-me. Portanto, tens que te sacudir, percebes? Tens que perceber que qualquer pessoa normal, se se encostar, vai ficar deprimido. É simples. Ele aqui está na tentativa de ajudar uma pessoa no chat dele. É preciso teres a noção, estás a ver? Deprimido ou não, não é difícil tu teres a noção de como é que as coisas funcionam. Ah, eu estou deprimido, não consigo perceber que uma pessoa tem que se mexer para não cair na fossa. Consegues sim. Claro que consegues. Vias era ter percebido isso, não no teu caso, porque eu não sei, antes de caís na fossa. Porque os gajos que andam aí encostadinhos e o caralho, à boleia, sem fazer nenhum. Maninho. É óbvio que vai dar merda. Inteligência emocional. Na outra caixa tens 40 paus, 40 paus não é mau. Eu adoro que esta conversa esteja a ser intercalada com abrir caixas de CS. Mais um bocado. É fantástico. Queres que eu abro mais um bocado? É que saiu-me uma nas últimas. Dizes, eu posso abrir mais um bocado. Espetacular. Eu tenciono a fazer, desaparece. Não vai dizer isso para a internet nem nada. É do que falo, já perdi gente assim, mas dessas pessoas nem um pio. É mais uma chamada de atenção. Não é, Fernando, não é, Mano. Há muitas pessoas que se suicidam sem dar o mínimo de aviso. Mas há pessoas que se suicidam em que estão em suicide walk. Foda-se, olha o Recfall, Mano. O que não faltou do Recfall foi pedidos de ajuda. Mano, o Recfall é capaz de ter sido das pessoas, sinceramente, que eu não conhecia. Nunca tive relação. Tipo, nunca ouvi na minha vida sequer. Só ouvi, tipo, na Twitch, né? Era um criador de conteúdo que eu acompanhava bastante. Pá, foi das cenas que mais me impactou, mano. O Recfall era um streamer, tipo, de WoW e Heartstone e outro tipo de jogos. Que depois, basicamente, começou a fazer IRL. Foi um dos pioneiros do IRL na Twitch, basicamente. O gajo começou a viajar imenso. Foi das primeiras pessoas que eu vi a irem, tipo, por exemplo, para o Japão fazer uma viagem só em stream. E o Recfall deu imensos sinais de que, tipo, aquilo ia dar merda, eventualmente. Deu imensos sinais. E há, sim. Ele tem um NPC no WoW. O Recfall tem um NPC no WoW. Ainda. É o trainer dos rogues, acho eu. Em Dalaran. Está lá. A malta do World of Warcraft criou um NPC com o nome dele, em memória dele. Pá, o gajo, mano, ele deu imensos sinais, imensos. E era uma pessoa que, imagina, tinha tudo à volta dele, mano. Gajas, amigos, tipo, uma cena estável. Pá, tudo. O gajo tinha dinheiro. Gajas, amigos, era viajado, tinha uma vida social boa e ativa. Tipo, é pá. E era um gajo que, mano, volta e meia pimba. Depressão. Era muito difícil, mano, aquela pessoa. E aquela pessoa deu imensos sinais e fez montes de pedidos de ajuda. Mano, foda-se o último stream dele, minha Nossa Senhora. Eu não consigo ver aquilo. Faz-me boi da confusão. É uma cena que me põe genuinamente a chorar a baba e rinho. Mesmo. Tipo, vocês perceberem que ele claramente já sabia o que é que ia fazer. Claramente. Tanto que ele fez aquilo, ele deu um conselho de vida para as pessoas. Naquela última stream. Ele disse mesmo, pá. Man. Vivam. Foi, tipo, uma chamada de atenção moeda grande, mano. É pá, foda-se. Olha-me para isto, mano. O que é esta merda, mano? Nós a ter esta conversa e depois vêm estes gajos, mano. Foda-se. Puta que pariu. E há, mas pronto. É o que eu digo, mano. Não sei. Enfim. Nem sei o que é que... Não sei, xabregas. Não me perguntas. Pá, é isso. Ou seja, mano, são dramas mesmo grandes. Suicide Watch há imenso tempo e suicidam-se na mesma, mano. Eu tive um caso em Oddworld, antes de me mudar para aqui, tive um caso de uma vizinha que estava em Suicide Watch há, tipo, um ano. E o que é que ela fez? Mandou-se da janela. Fez. E matou-se. É ferido, mano. Assim que teve a oportunidade, suicidou-se. É, muito complicado. E estava em Suicide Watch há mais de um ano. Então, cuidado da família do caralho, nunca podia estar sozinha e o caralho. É. E era jovem. Era jovem. Não tinha 18 anos ainda. É muito difícil. Mas tinha um problema de saúde mental muito complicado. Era, tipo, estava completamente diagnosticado e o caralho, acompanhada pela família, mas tinha um problema de saúde mental, era, tipo, eram não sei quantas disorders, era, já não me lembro do nome, mas era o pai, transtorno de não sei o quê. Há pessoas que também têm muita apetência biológica para isso. Era o que o Zoro estava a dizer há bocado. Personalidade, era transtorno de disto. Oh, Melderbídeo, imagina. O pessoal cron. Não é... É assim. Vamos desconstruir isso. Qual é a dificuldade? Imagina. Porque dificuldade prática não há. Olha, eu vou-te dizer. Eu, no outro dia, acidentalmente... O que é que eu escrevi, meu? Ah, já sei o que é que eu escrevi. Mano, imaginem. Eu vim ao Google pesquisar sobre um jogo que estou a jogar agora, ok? Só para vocês terem noção. E escrevi Nobody Wants to Die, que é o nome do jogo. Agora não me está a aparecer. Mas eu escrevi Nobody Wants to Die. E a primeira coisa que me apareceu aqui... Tipo, será que se eu escrevesse só isto aparece? Está aqui, logo. Eu escrevi Nobody Wants to Die e a primeira cena que me apareceu foi isto. Ajuda disponível. Fale com alguém hoje mesmo. SOS Voz Amiga. Horário de atendimento diariamente das 3h30 à meia-noite e meia. Ligar. 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 Website oficial. E eu estava a pesquisar um jogo. Um jogo no Google. Estão a ver? Um jogo no Google. Pá, ou seja, cena prática... Aquele bocado estão-me a ligar destes números a perguntar. Ora, vimos que o seu histórico de pesquisa do browser está tudo bem? Precisa de falar com alguém? Não, eu estou só a jogar um jogo. Mas é isso, ou seja, é aquilo que eu digo. Ou seja, estas cenas são incríveis. E é bom que isto exista. Porque realmente, pá, dificuldades práticas não há. Vocês ligam para uma pessoa e conseguem imediatamente encontrar ajuda. A cena é a dificuldade psicológica que vocês têm. Pronto, mas há uma maltrapia. Olha, sabes o que é que eu digo, man? A psicoterapia é uma coisa que se recomenda mesmo a pessoas que basicamente têm esse problema. De serem muito fechadas. Porque por algum motivo tu tens esse problema. Por algum motivo tu guardas para ti as tuas coisas. E isso não é uma cena muito saudável, man. Pá, eu sempre fui uma pessoa extremamente aberta a falar com outros, a explanar os meus problemas, a dizer o que é que fiz errado, o que é que fiz de certo, o que é que não sei o quê. Sempre fui esse gajo. Sempre, deste puto. Pá, e não consigo imaginar-me a ser o contrário. Eu tenho amigos meus que são exatamente o oposto de mim. Tipo, não falam sobre nada, não fecham-se imenso. Pá, e deve ser impossível viver dessa maneira, mano. Guardar as coisas para eles, mano. Deve ser horrível, tipo, vocês viverem assim. Imagino que seja mesmo horrível. Portanto, pá, é aquilo que eu digo, mano. Mano, tinha pá aí 5 doenças mentais. Já diagnosticadas pelos médicos, estás a ver? Casos muito complicados. Ultimamente tenho andado imenso a pensar em emigrar para os países nórdicos. É só para onde é que tu vais, né? Dedo ao facto de ter família na Dinamarca e na Noruega. Ok? E sempre que fui lá tive experiências bastante positivas. Vou começar a aprender dinamarquês e quer ver se no verão de 2025 faço a mudança. Quer ver se fico lá a experimentar 9 meses e vendo o que dá. Pronto. Mano, a mim parece-me uma excelente ideia, mano. É, é uma excelente ideia, efetivamente. Se é uma coisa que te atrai, na probabilidade na Dinamarca de viveres melhor do que viver aqui. É grande. Agora, cuidado com alguns países, porque há países com problemas de imigração. Os países nórdicos com problemas graves na imigração. A Suécia, por exemplo, é um exemplo gravíssimo nesse sentido. Portanto, vê lá. Pronto. É o que digo. Não sei, mano. É o que eu... Ai, este bacana. Já nem me lembrava desta, mano. Com caraças. Pronto, é isso. Não sei, meu. Estou muito melhor. Sempre tive grandes amigos, mas a maior parte da recuperação fez assim. Pronto. Passe de conseguires. Mano, excelente. Ainda bem. Tchau, tchau.